Bom, aqui na minha mão eu tenho um biscoito de chocolate, muito bom, diga-se de passagem. Tem um, em alguns lugares do Brasil você chama de bolacha, né? Aqui no Rio a gente chama de biscoito de chocolate. Aqui eu tenho um pacote, o pacote do biscoito tá aqui. E se eu te desse esse pacote pra você segurar e come, come esse biscoito, você certamente ia pegar um biscoito, ia comer, e daqui a pouco você ia pensar, meu Deus, não, tá muito bom, eu quero o segundo. E aí você ia depois pro terceiro, e depois pro quarto, e depois quando você visse, você tinha acabado de comer o pacote inteiro, não é verdade? Agora, se ao invés de eu te entregar um pacote com vários biscoitos, se eu te desse um tablet desse tamanho, todo, inteiro, maciço de chocolate, talvez você desse uma mordida, duas, e depois falasse, cara, já deu, vou aguardar, e depois eu como o restante, se é que depois você vai realmente comer, né? Mais e mais a gente vê a música sendo consumida desse jeito. A gente chama esse fenômeno, essa cultura, de cultura snack, que é uma cultura que tá atrelada ao nosso comportamento, ou seja, a gente tem cada vez menos tempo pra absorver as coisas, quanto menor a quantidade de conteúdo. mais atenção a gente coloca, porque a gente sabe que a gente vai consumir aquilo em pouco tempo. E essa predisposição que nós temos, não tem jeito, né? Isso é um fenômeno mundial, cultural mundial, de tá absorvendo melhor aquilo que a gente enxerga pouco, né? Tem pouca quantidade, então eu vou focar ali, porque eu tenho pouco tempo, eu vou focar naquilo. Essa nossa predisposição a selecionar o que é menor tem feito também a gente se apegar às peças, ou ao conteúdo todo daquela pessoa que tá oferecendo aquele pequeno biscoito pra gente comer naquele momento. Foi exatamente isso que fez a cantora Tierra Walk, uma cantora de hip-hop americano. Hip-hop é uma música muito predominante nos Estados Unidos, e a Tierra é uma cantora independente. Ela criou, pasme você, ela chegou ao extremo, óbvio, né? Mas é interessante pra você analisar o caso, né? Ela criou um álbum com 15 faixas, o álbum se chama Walk Out World. Até aí tudo bem, né? Um álbum, 15 faixas, tá no padrão. Só que cada faixa tinha um minuto. Ela chegou ao extremo, realmente. E o mais interessante é o seguinte, como é que foi pensada a criação, desde a criação artística até a divulgação, né? Cada faixa tinha um minuto. Essas faixas estavam interligadas. Uma se conectava com a outra. Cada faixa tinha um vídeo especial, específico. E essas faixas, além de se conectarem umas com as outras, tinham vídeos que se conectavam uns com os outros. E esse conteúdo de rápida absorção foi lançado em redes sociais de rápida absorção. O Instagram foi usado pra fazer o lançamento de Walk Out World. Cara, foi tão viral a ação, foi tão avassalador o conteúdo da tieira, que em menos de um mês, os vídeos, todos os 15 vídeos, estavam com mais de um milhão de acessos. E o streaming da cantora, o Spotify principalmente, estava pra lá de milhares e milhares de streams. O que isso significa? Eu não estou aqui dizendo que você precisa criar músicas de um minuto. Nada disso, né? Acho que não é por aí. A tieira foi um caso excepcional. Usou a criatividade, usou a sacada e o conhecimento da cultura snack, que é presente. E o foco desse vídeo é isso. É que você entenda que mais e mais nós estamos sendo impelidos por nossos próprios comportamentos a consumir menos. Mas consumir menos significa apenas o formato. Como eu te mostrei aqui, o biscoito. Eu, obviamente, como um pacote inteiro de biscoito se eu comer as partes desse pacote. Se me desse uma barra de chocolate desse tamanho, certamente eu daria uma mordida e guardaria. Com música é exatamente a mesma coisa. Exatamente isso. Partes atraem muito mais do que o todo. Essa que é a verdade, ok? Se você gostou desse vídeo, deixa aqui embaixo o seu comentário. Passa pra mais pessoas. Deixa aqui o seu like. Vou deixar os links do palco digital pra você conhecer também o trabalho. Eu te vejo no próximo vídeo. Um abraço e até mais. Tchau. Tchau. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma